Então, vamos continuar a partir desse ponto. Na aula de ontem, só para a gente refrescar aqui a memória, na aula de ontem, a gente falou um pouquinho sobre a questão do capitalismo financeiro, certo? Ou seja, um tipo de capitalismo que agora não é mais aquela questão só do dinheiro em si, mas é um tipo de capitalismo agora onde já começou essa ideia de Bolsa de Valores, dos bancos. Perceba que aqui os bancos começaram a ficar muito fortes. Hoje em dia não existe nada mais poderoso, vamos dizer assim, do que um banco. Os acionários de um banco. A grande elite brasileira, mundial até diria, a grande elite é sempre ligada aos bancos. São acionários de bancos, são sócios de banco, donos de bancos. Por que a família Rockefeller é a mais rica do mundo e a mais poderosa do mundo? Porque ela é dona do Banco Mundial. Só isso. Bom, outra coisa que eu comentei com você, gente, foi a palavrinha monopólio. Eu acho que todo mundo escreveu. Se você não escreveu, cara, você vacilou feio. Porque essa palavrinha vai aparecer bastante, principalmente de agora, do oitavo ano para o nono ano. É uma palavrinha que vai aparecer bastante para a gente. Monopólio. Monopólio é o quê? É quando você tem um controle, o domínio ou a exclusividade sobre um tipo de produto. Ou sobre um ramo ali, certo? Sobre um ramo. É você ter um monopólio. É você ter um domínio sobre aquilo. Certo? Eu acho que deu para todo mundo entender. E aí eu comentei que algo bem característico da época, pessoal, dessa época daqui, era que cada país tinha um tipo de produto. A França, artigos de luxo. A Inglaterra e Estados Unidos também. Aliás, a Inglaterra, as linhas férreas, trabalhou muito com ferro, com aço. A Alemanha, o petróleo. A Alemanha, o petróleo. O Brasil, na época, era o café. Os Estados Unidos, o algodão. O algodão e o trigo. Certo? Então, era algo bem comum, bem característico, de que cada país tinha um tipo de produto específico. E aí nós falamos desses conceitos aqui, desses acordos aqui, que surgiram também durante a Segunda Revolução Industrial. As Holdings, que é uma grande empresa, uma empresa muito poderosa, geralmente bancos, que detêm o domínio ou o controle sobre outro produto. Perdão. Outra empresa. Como é que é? Não, não. Falei errado mesmo. Falei indústrias. Então, gente, uma Holdings é uma empresa que tem controle sobre outra empresa. Certo? Geralmente, uma empresa de grande porte, obviamente, não tem um controle acionário. Geralmente, ela é a dona na maior parte das ações. Certo? Na maior parte das ações. Então, é como se a empresa A tivesse controle sobre as ações da empresa B, C e D. Um truste é uma compra. É quando eu compro outra empresa. Certo? É quando eu compro outra empresa. Ou seja, é quando a empresa A ela compra a B, C e D. Tá? Que são exemplos. Certo? Então, até falei para você de um exemplo lá da Perdigão, né? Que comprou a Sadia. Certo? E tem várias outras empresas aí que já compraram outras. Mas elas não mudam a marca. Porque, como a gente comentou ontem, muitas pessoas ainda são, ainda tem aquela ideia de fidelidade a um produto. Né? Então, se a Perdigão fosse lá e extinguisse do mercado a marca Sadia, muitos clientes iriam migrar para outras marcas e não para a Perdigão. Né? Porque as pessoas têm essa falsa ilusão de que é diferente. Tá? E um cartel, eu até comentei aqui, né? Sobre aquela série Narcos, que mostra muito bem o que é um cartel. Né? Um cartel é quando várias empresas ali, elas se unem em um acordo para ter um monopólio sobre algum ramo. Ela até deu o exemplo daquelas escolas de inglês, né? Quando várias empresas elas criam um cartel, elas têm controle sobre alguma coisa. Certo? Bom, e aí as consequências, né? As consequências dessa segunda revolução basicamente foram o seguinte, novas tecnologias, tá? Então, nós vamos ter aí telefone, máquina fotográfica, o cinema, o fonógrafo. Cara, assim, principalmente com relação à comunicação, gente. Presta atenção nisso, tá? Principalmente evoluções com relação à comunicação, a transporte. Transporte e comunicação. Certo? Foi dois ramos aí que avançaram pra caramba, que evoluíram, que cresceram pra caramba. Tá? Aumento da produtividade, né? Então, desde a primeira revolução, a produção nas fábricas já era rápida, né? Já era rápida. Imagina aqui na segunda revolução, com máquinas mais tecnológicas e outra com máquinas elétricas agora, né? Com eletricidade. Então, bicho, né? Redução de preços é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Eu comentei muito sobre isso. Vamos refrescar a memória. Eu comentei muito com vocês sobre isso lá na primeira revolução. Quanto mais alto o preço, aliás, perdão, quanto mais produtos tiverem do mesmo, mais baixo o preço. Quanto menos produtos tiverem do mesmo, mais alto o preço. Exemplo disso, um Corsa novo custa o quê? 30 mil. Um Corsa novo, eu acho que é isso, sei lá, 30 mil. Uma Ferrari nova é um milhão. Por quê? Porque a produção de Corsas, né? Do carro lá, é muito maior, tem uma lá em larga escala, se comparado à produção de uma Ferrari, que é feita a uma por ano. Então, o capitalismo funciona assim. Por isso que você vai ver produtos que são mais caros têm menor quantidade, né? É aquela ideia de exclusividade. Por que que muitas vezes empresas lançam livros em edição de luxo? Para pegar os trouxas que nem eu, que comprei o livro do Vitor Hugo, Os Miseráveis, na edição de luxo, paguei 200 e pouco. Porque era uma edição de luxo, era uma edição limitada que não voltaria mais. Inclusive, hoje em dia, você não encontra mais essa edição. Igual a minha, você não encontra mais. Porque foram produzidos, para o Brasil, traduzidas só vieram 100 cópias. na época que eu comprei. Entende? Então, o capitalismo funciona assim. Quanto mais produtos, menor o preço. Quanto menos produtos, maior o preço. Não é por nada que quando está em crise, gente, quanto é que está a garrafa de óleo? Você vai no supermercado, devido à pandemia, devido à produção, uma garrafa de óleo que custava o quê? 3 reais? Está de quanto? 10 reais. O preço está lá no teto. Por quê? Tem menos no mercado, então o preço sobe. Beleza? Eu espero que vocês tenham, espero que todo mundo tenha entendido, tá? Se não entendeu, pelo amor de Deus, gente, liga o áudio. Entendi. A hora de você errar é agora. A hora de você ter a dúvida é agora, não é na prova, não. Bom, urbanização intensa, meio que óbvio, isso aí começou desde a Primeira Revolução, eu falei para vocês, que muitas pessoas saíram do campo para as cidades, é o chamado êxodo êxodo urbano, aliás, êxodo rural, saindo do campo para a cidade, tá? Então, houve esse processo de êxodo rural muito forte, certo? Então, o melhorismo de transporte é nas comunicações, como eu falei para vocês, certo? Então, estão aqui as milhares de marcas que surgiram, estão aí, empresas multinacionais ou transnacionais, isso aqui são dois conceitos que vocês podem utilizar, podem utilizar tranquilamente, tá? Sem medo de errar. Tanto faz você utilizar o nome multinacional como transnacional, certo? Ou seja, uma multinacional ou uma transnacional é aquela que ultrapassa as próprias fronteiras, que está no mundo todo. Coca-Cola, está no mundo todo. Nike, no mundo todo. Adidas, no mundo todo. A Sony, Ford, enfim. Então, aqui tem várias marcas conhecidas da gente, várias marcas conhecidas da gente aqui, que estão aí ao redor do mundo. Então, são multinacionais. e aí, cara, vem uma consequência extremamente negativa, porque, consequentemente, quando tem um esgotamento de recursos naturais, degradação do meio ambiente. Cara, isso aqui é clássico, certo? Isso aqui é clássico. Quando você tem indústrias a todo vapor, a natureza é destruída. A natureza é destruída. tem... Cara, que pena que a gente não está na sala, mano. Mas eu vou... Eu vou ver se talvez ano que vem, a gente já vai estar presencial, Pai em Deus, já está presencial. Eu tenho dois vídeos muito interessantes. Um é um vídeo, um videozinho curtinho ali, e outro é um documentário. Mas, para quem quiser assistir, já a hashtag fica a dica aí. Vocês podem anotar, tá? Tem no YouTube completo, o nome do documentário é A Servidão Moderna. Cara, esse documentário é chocante. É chocante. É de você assistir assim, cara, e você ficar revoltado com o que o capitalismo é capaz de fazer. Certo? Anotem aí, para vocês assistirem depois. A Servidão Moderna. Tá? Servidão Moderna. Tá? É um documentário fantástico. Eu tenho esse documentário todos os anos eu passo em sala de aula. Tá? Todos os anos eu passo em sala de aula. O outro videozinho que eu tenho para mostrar. Eu não estou lembrado o nome agora, mas depois eu digo para vocês. Então, gente, isso aí é novidade. Que o esgotamento dos recursos naturais, desmatamento, destruição de biomas inteiros. Biomas inteiros são destruídos por causa da industrialização. E, consequentemente, isso aí gera muito lixo. Isso gera muito, muito, muito lixo. Quantas espécies marítimas já morreram por causa da poluição nos oceanos? E na Terra também, é claro. Enfim, e aí, gente, chegamos na segunda parte do nosso assunto, que é o imperialismo. Chegamos na segunda parte do assunto aqui, que é o imperialismo. Certo? É muito importante esse assunto. Muito, muito, muito importante esse assunto. E aí, cara, é o seguinte. O que foi o imperialismo? Vamos lá. Eu vou dar o pulo do gato para vocês agora. Eu vou dar a ideia central. eu vou dar a ideia central agora do que é o imperialismo. Primeiro. Primeiro ponto que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. Gente, o imperialismo não ocorreria sem a segunda revolução. Certo? Esse é o primeiro ponto. Eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. Vou repetir. Porque, às vezes, eu falo grego, tem gente aqui que não escuta. Vou repetir de novo. o imperialismo não aconteceria. Vocês podem até anotar isso, pelo amor de Deus. O imperialismo não aconteceria sem a segunda revolução. Certo? Por que que não aconteceria sem a segunda revolução? Vou até botar um slide aqui para vocês poderem ver aqui. Gente, olha só. aumento da produtividade. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem agora. Vou dar um exemplo bem simples para que você possa entender o que aconteceu no globo, no mundo inteiro na época. Imaginem, prestem atenção, isso aqui é muito importante. Pelo amor de Deus. Imaginem que, sei lá, eu comecei a vender pipoca. pipoca de forno, pipoca de milho, pipoca normal, pipoca caseira. Comecei a vender pipoca. Cada pacotinho de pipoca, na nossa turma, eu chego lá na nossa turma com 10 pacotinhos de pipoca, 10 saquinhos de pipoca. Para a quantidade de pessoas da nossa turma, eu consigo vender sim ou não? Vamos lá, quero que vocês participem agora. Não. Oxê, não tem 10 pessoas não na sala? Tem 19. Então, eu vendo. Você não vai conseguir vender para as 10. Exatamente, eu vou vender para 10 pessoas. Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei chocado agora. Se tem 19 pessoas na turma e eu só tenho 10 saquinhos de pipoca, ainda vai ficar gente sem pipoca. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o senhorinha está aqui na vida. Então, se eu levo 10 saquinhos de pipoca, eu vendo. Porque tem 19 pessoas na turma. Ok? No outro dia, eu vi que eu vendia as 10. eu levei 15. Vendo sim ou não? Vamos lá. Vende. Sim. Vendo sim. Vai ficar gente sem pipoca. No outro dia, eu levo 20 saquinhos de pipoca. Eu vendo sim ou não? Vamos lá, vamos pela lógica. Eu consigo vender as 20? Vendo e vai sobrar. Vendo e vai sobrar. Mas se a minha pipoca for boa, pode ser que tenha alguém que queira repetir. Então, eu consigo vender as 20. no outro dia, eu levo 30 saquinhos de pipoca. E aí? Será que eu vou conseguir vender todas? Não. Se amar de repetir. É. Pronto. Agora sim. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês botem a cabeça para pensar. Se as pessoas repetirem, quem sabe eu possa vender. Vai ter um excedente ali. Mas quem sabe eu possa vender. vai que cola. Vai que a minha pipoca é da boa. Vocês gostaram. E eu vendo. Mas aí, no outro dia, eu levei. Aí eu comprei uma máquina que faz pipoca mais rápido. Comprei uma máquina mais tecnológica que faz uma pipoca melhor, mais rápido. Então, eu consigo levar mais pipocas. E no outro dia, eu levei 100 saquinhos de pipoca. E aí? E aí? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu quero participar de todo mundo. só estou vendo dois ou três pessoas falando. E aí? Eu levei 100 pacotinhos de pipoca. Eu vendo? Não. Não. Eu acho que não. Não. Eu acho que não, professor. É muito difícil. Muito difícil. Inclusive, eu até diria que para 19 pessoas, eu diria que é impossível. Eu venderia. A não ser que a pessoa comprasse, todo mundo comprasse. O projeto arriscado. A não ser que todo mundo comprasse, repetisse, e já comprasse para levar para casa. Isso aí, claro, a nível de mercado e a nível de que você já comeu e já repetiu, você não tem mais vontade de comer. Então, seria impossível. Então, gente, vamos lá. Qual seria a solução lógica? Já que a minha produção não pode parar. Porque se eu parar de produzir, eu tomo prejuízo. Mas eu percebo que aqui na sala só tem 19 pessoas, eu não vou conseguir vender minhas 100 pipocas. Vamos lá. Eu quero ver quem vai salvar a pátria agora. Vamos botar o cérebro para funcionar. qual seria a solução lógica? Procura mais pessoas na escola, professor. Perfeito. Meu Deus doido, que coisa maravilhosa. Mateus se salvou. Mateus salvou a pátria. Gente, a solução é tão óbvia, mas tão óbvia, que eu acho que alguns aqui pensaram nisso, mas falaram com medo, achando que era bobagem. Eu tenho certeza aqui que alguns pensaram nisso. Eu pensei, mas eu fiquei com medo de falar. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês, vou repetir pela milésima, trigésima, bilionésima vez. Gente, não tenham medo de errar. O maior mal da geração de vocês é ter medo de errar. Gente, ninguém que sabe muito aprendeu do nada, pessoal. Todo mundo aprendeu errando. Quantos milhões, milhares, milhares não, mas quantos milhares de desenhos eu tive que errar para fazer um bom? Quantos milhares de vezes eu tive que errar um acorde para fazer ele correto no violão? Quantos milhares de vezes eu tive que me ferrar em provas para poder tirar uma boa nota? Gente, vou dizer pela milionésima vez, não tenham medo de errar. E como diz um conceito da física, preste atenção, como cita um conceito da física, se eu não me engano, é do Einstein. Se eu não me engano, é dele, tá? Não vou me arriscar aqui porque eu não me lembro realmente, mas eu sei que esse conceito existe. Existe um conceito na física que diz, na física ou na matemática? Agora eu buguei, eu acho que é na matemática. Enfim, não sei, na física ou na matemática? Tem um conceito que diz o seguinte, na grande maioria das vezes, a solução é a mais simples. Em outras palavras, às vezes a resposta é tão óbvia que as pessoas erram porque vai na mais difícil achando que não é fácil. e às vezes é aquilo que tá na tua cara. Quantas vezes vocês, vamos ver se eu tô mentindo, vamos ver quantas vezes vocês aqui na sala não já erraram a questão de prova porque leram, acharam a resposta correta, mas acharam que não era ela. Porque tava muito fácil, tava muito na cara. Muito, muito. Aí você vai na outra, você vai na outra que era mais difícil, você, não, é essa daqui. Aí você vai lá e erra a questão porque era aquela fácil. Então, gente, guardem isso na cabecinha de vocês, gente. Gente, a sala de aula não é um lugar de acertos, é um lugar de erros. Eu sempre digo isso. Faz muitos anos que eu não falo isso, mas eu falava, eu costumava falar bastante isso quando eu comecei a dar aula. Gente, a sala de aula seja fundamental, seja ensino médio, seja um cursinho, seja um pré-vestibular, seja faculdade, sala de aula é um lugar de erros. Se fosse um lugar só de acerto, não precisava de sala de aula. O nome já tá dizendo, sala de aula, é um lugar que você erra pra aprender. Fui profundo agora, agora eu achei lindo o que eu mesmo falei. Vocês entenderam, gente, aí? Então, cara, não tenho medo de errar, gente. Não tenho medo de errar, mano. É errando que se aprende. Ninguém é muito inteligente só acertando. Não existe, isso é impossível. Mesmo os grandes gênios da humanidade, cara, Albert Einstein, o maior gênio da física, o maior não, né? Um dos maiores gênios da física, ele foi reaprovado em matemática. Ele foi expulso da faculdade de matemática. Só pra vocês terem uma ideia, o cara foi um gênio. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, cara, não tenho medo de errar, mano. Fale mesmo, se errou, ninguém vai matar você, ninguém vai te crucificar. É normal, gente, é comum você errar. Olha, ontem, na nossa aula de ontem, lembra que eu falei pra vocês que eu ainda, na minha cabeça ainda, como faz muito tempo que eu não estudo sobre isso, nessa parte da geopolítica, geoeconomia, aliás, na verdade, da geoeconomia brasileira, eu ainda achava que o café era o principal produto e o Luciano foi lá e disse o quê? Ah, professor, agora é a soja. Eu errei, mas eu fiz o quê? Eu aprendi com o meu erro. Quando eu for dar aula sobre isso, eu já vou dizer, pessoal, o produto atualmente é a soja. Entendeu, pessoal? Agora, então, pela melhoriazima vez, fica a dica, não tenham medo de errar. É porque, às vezes, a gente fica com vergonha de errar, como se errar fosse feio. Gente, errar não é feio. Feio é permanecer no erro. Certo? Feio é permanecer no erro. Como eu sempre digo pra vocês, ser burro não é nativo de você. Ser burro é uma escolha. Porque as pessoas acham que ser inteligente é acertar sempre. Na verdade, inteligente é aquele que erra muito e aprende muito com os erros. Então, fica a dica pra vocês aí. Então, gente, solução óbvia. Se nessa sala daqui, na nossa sala, só tem 19, e eu fiz 100 pipocas, eu tenho que ir pra onde? Tenho que ir pra outros lugares. Certo? Questão óbvia. Vou pra outros lugares. Tá? Segundo ponto. Quando eu vou pra outra sala de aula, lá já tem um professor que também vende pipoca. Pessoal, se a minha pipoca e a pipoca do outro professor é igual, qual é a solução óbvia pra mim poder conseguir vender mais a minha pipoca do que a outra? Vamos lá, qual é a solução óbvia? Ou qual seria a solução que vocês tomariam? Se eu vou pra outra turma e na outra turma o professor também vende a mesma pipoca que eu, o que é que eu faço pra poder conseguir mais clientes do que ele? O senhor tem que procurar escolar todinho, professor. É. E pras outras salvas. Não, mas só que aí perceba que eu não tô me referindo agora mais na quantidade. Baixar o preço, não? Baixar o preço. Seria uma solução. Mas será que só baixar o preço... Pronto. Aí tá uma solução viável. Mas perceba, por que baixar o preço não seria tão interessante assim? Porque quando eu baixo o preço o meu valor de produção continua igual. Só o preço que baixou. Então, no fim das contas, depois de algum tempo eu vou perceber que eu tô levando prejuízo. E aí, qual seria a outra solução? O que é que eu posso fazer? Gente, eu vou dar... É porque... Vamos lá. Não, isso aí foi o que o Matheus já tinha comentado. Se eu for pra outra sala a minha pipoca permanece a mesma. Se eu for pra outra sala a minha pipoca permanece a mesma. E vai que lá na outra sala que eu fui tem outro professor vendendo a mesma pipoca que eu. Qual é a solução? Olha como a questão ela é simples mas muitas vezes passa por despercebido. Gente, se todo mundo tá vendendo a mesma pipoca basta eu colocar um chocolate em cima da minha. Eu colocar um sucrilho em cima da minha. Basta eu colocar um, sei lá, um docinho na minha um melzinho na minha. Basta eu mudar a embalagem. Especialmente como é simples e óbvia a solução perceba que a partir desse momento não é mais questão de quantidade mas é questão de qualidade. E aí fica a questão óbvia, gente. Toda pipoca é igual? Não. A Ruffles pra mim particularmente não sei se vocês gostam de outro mas pra mim Ruffles é é é é é fandangos aquelas cebolitos cara são pipocas que são caríssimas Eu vou usar no mais, é uma produção que já tem 100 pipocas, só para 19 pessoas, então, vocês já deram a primeira solução. É o quê? É ir para outros lugares. Chegando em outros lugares, eu vou encontrar concorrência. Então, o que é que eu tenho que fazer? Posso utilizar essa solução que a Nicole deu, baixar o preço um pouco, contanto que eu perceba nos meus cálculos que eu não vou levar prejuízo, então, eu posso baixar o preço, é uma ótima solução, mas também, para me solucionar mais ainda, eu poderia melhorar a qualidade da minha pipoca, trazendo uma embalagem mais bonita. Pessoal, muitas vezes até mudar o formato do negócio. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Você vai lá numa barrinha de chocolate de 500 gramas, você vai pagar 5 reais. Na época da Páscoa, você vai pegar um ovinho de chocolate de 500 gramas e você vai pagar 40 reais. Só mudou o formato. Mas já chamou a atenção, já deu certo. O capitalismo, gente, ele dá certo porque ele engana as pessoas. Não engana, né? Mas ele manipula, ele utiliza de estratégias ali e as pessoas vão lá e se empregam sem nem perceber. Ok? Bom, gente, então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é isso. Então, esse aqui, pessoal, esse nosso ponto agora é a essência preste atenção, é a essência do imperialismo. Agora, vamos encaixar esse meu exemplo com o nosso assunto para a gente poder encerrar por hoje. Vamos encaixar o meu exemplo no assunto. Preste atenção. Imagine cada país produzindo de forma frenética. Agora, imagine que cada país começou a ter esse mesmo problema. Muitos produtos para pouco mercado consumidor. Ou seja, poucos clientes comprando. O que é que eles vão ter que fazer, gente? Qual foi a primeira solução óbvia que o Matheus falou? Esses países vão para onde? Vão para outros países. Se a Alemanha já está produzindo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Se a França, que produz artigos de luxo, já não tem mais quem compre, o que é que ela vai fazer? Vai começar a levar os artigos de luxo dela para onde? Para a Alemanha, para a Inglaterra, para outros países. E, gente, principalmente para lugar que não tem. Vamos colocar o nosso cérebro para funcionar mais uma vez. eu quero que vocês digam agora. Vamos lá. Vamos imaginar que o Matheus ele quer colocar uma barbearia. Está na moda, né? Hoje em dia, colocar aquelas barbearias gourmet, né? Que é só para você sentar na cadeira é 30 conto. Vamos supor que o Matheus quer colocar uma barbearia. Gente, seria viável, seria sensato, seria inteligente da parte do Matheus colocar uma barbearia. Essas barbearias gourmet. Num lugar que já tem muita? Não. 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 Não, senão eu ia perder. Eu ia sair perdendo. Então, qual é a solução? Eu vou procurar outros lugares que não tem muita barbearia ou que não tem nenhuma barbearia. Perfeito, Matheus. Gente, o que o Matheus falou agora, ele matou o assunto. Gente, esses países da Europa que estavam produzindo em larga escala, que não tinha mais quem consumisse nos próprios países deles, eles foram buscar mercado consumidor. ou seja, buscar novos mercados, buscar novos clientes. E assim como o Matheus falou, a Europa já estava cheia. Então, eles vão para onde? Para lugares que não tem. Olha que coisa maravilhosa. E nessa época, nesse contexto aqui, quais eram os lugares que não tinham os produtos europeus? Gente, olha que coisa linda. África e Ásia. Isso aqui, mano, se você conseguir compreender isso, a gente venceu o assunto. Quais eram os lugares que não tinham os produtos europeus? África e Ásia. Então, resumidamente, pessoal, se você conseguir entender isso, a gente já venceu praticamente o assunto inteiro. Então, essa busca de novos materiais, matérias-primas, como eu falei, ia melhorar a qualidade dos produtos. E essa busca para o mercado dos consumidores foi aonde? Eles correram para a África e para a Ásia. Aí você pergunta, mas e aqui na América? Gente, não esqueçam que a América já tinha sido colonizada desde o século XV. Quando o Cristóvão Colô, o Pedro Alves Cabral, aquela galera que chegou aqui desde o século XV. Então, a América já estava colonizada. Os países já estavam praticamente todos independentes. Então, quais eram os únicos dois continentes, quais eram os únicos dois continentes que não tinha, como o Matheus comentou agora, o Matheus falou perfeitamente, quais eram os dois continentes que praticamente não tinha nada? Ou seja, que não tinha produtos europeus? África e Ásia. Olha como se encaixou perfeitamente. Então, gente, esse nome aqui, imperialismo, o assunto do imperialismo é isso. Foi quando as potências europeias foram lá fazer uma nova colônia, novas colônias, na verdade, lá na África e na Ásia. Por isso, gente, olha só, por isso que você vai encontrar esse assunto, o imperialismo, com outro nome. Em alguns livros de história você vai encontrar o nome neocolonialismo. Em alguns livros de história vocês vão encontrar o nome neocolonialismo. Então, gente, tanto faz você escrever a palavra, tanto faz você escrever a palavra imperialismo, como também neocolonialismo. Neo, novo. Colonialismo, colônia. Então, basicamente, a Europa já tinha colonizado a América. Então, agora ele precisava de novas colônias, novos lugares, novas terras. E, resumidamente, por que eles queriam para conseguir matérias-primas e para conseguir novos mercados consumidores? Cara, eu não tenho como explicar isso aqui de uma maneira mais simples para vocês. E agora eu quero abrir para vocês a oportunidade aqui. Gente, ficou alguma dúvida nisso? Vocês conseguiram compreender o que é o imperialismo? E aí, me digam aí vocês. Aqueles que não podem ligar o áudio, gente, mandem pelo chat. Mas todo mundo tem que entender isso aqui. Isso aqui é assunto da prova. Essa aqui é o assunto da avaliação, como eu falei. Pode ser a dúvida mais bobinha, mas, às vezes, é essa dúvida que vai fazer você acertar ou errar uma questão. E até agora só a Lara falou. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Está de boa, professor. Pronto. A Raíla também já falou que não está com nenhuma dúvida. A Vitória também já disse que está tudo de boa. E aí, gente? Os demais? Carlos? O que mais? Pronto. A Rila também já sacou qual é a parada. Rapaz, bicho, o resto está todo mundo mudo. Nem pelo chat estão mandando. Enfim, então vou supor que todo mundo entendeu. É por isso que, às vezes, eu falo, cara. Às vezes, eu pergunto aqui um milhão de vezes e vocês não respondem. E, quando chega lá na prova, erra um monte de questões bobas que poderiam ter sido evitadas. Bom, então, imperialismo ou neocolonialismo, nada mais foi do que isso. Devido a segunda... Vamos lá para a ideia central agora. Pulo do gato. Devido a essa grande produção causada pela Segunda Revolução Industrial, os países europeus ficaram sem mercado consumidor. Então, eles teriam que vender esses produtos para alguém. E para onde é que eles foram? Para a América? Não, porque a América já tinha sido colonizada lá desde o século XV. Então, eles foram para onde? Foram lá para os únicos dois continentes que não tinham produtos europeus. África e Ásia. Certo? Então, a partir da nossa aula da semana que vem, na terça-feira, nós vamos aqui dar uma estudada bem massa mesmo de que maneira as potências europeias chegaram na África e de que maneira elas chegaram na Ásia. Certo? Bom, então, por hoje é só. E semana que vem a gente continua a partir dos motivos, das motivações, dos objetivos das potências europeias lá na África e na África.